Olá, vamos conhecer em detalhes a parafusadeira e furadeira de impacto 3 oitavos DCD 716, 12 volts max e um de lítio. É a ferramenta ideal para fixações leves, perfurações em madeira, metais e também alvenaria. Com o controle de torque com 15 posições, você tem à sua disposição até 30 Nm para fixar porcas e parafusos. Na função furadeira, perfure metais com até 10 mm de diâmetro e madeiras com até 25 mm. Com a função impacto, você perfura alvenaria com até 8 mm de diâmetro. Conta com duas velocidades mecânicas variáveis, reversíveis, trava no gatilho e freio elétrico. E ainda, mandril de aperto rápido, iluminação LED e empunhadura emborrachada. Com todos esses recursos, a DCD 716 é incrivelmente leve, compacta e mais. A versão DCD 716 D2 acompanha duas baterias 12 volts max e o de lítio, de 2 amperes hora, um carregador bivolt e a bolsa para transporte. Só com a DeWalt você tem a garantia mais completa do mercado. DeWalt. Qualidade garantida. DeWalt. Qualidade garantida.